Pela hora, presidente. Boa noite. A matéria que eu trato através do requerimento número 5 faz um assunto pertinente e conto com todos os vereadores para que nós possamos intensificar essa articulação política na qual é um problema antigo já no nosso município, a desistência da São José do Tocantins no transporte urbano do nosso município. Com isso, não tivemos mais interesse de outras empresas a participar desse processo licitatório. E o que nós tivemos reunidos, que foi um projeto realmente de campanha que eu encabecei, foi que justamente nós pudéssemos juntos viabilizar esse retorno desse transporte. Tendo em vista que nós temos idosos, que não estão tendo acesso ao direito legal, a vira de um passo livre e também nós não estamos tendo aí o povo do Jardim Atlântico, da Vila Mutirão, do Trevo, não estão tendo acesso ao transporte público. E o objetivo aqui é justamente transmitir aos senhores que nós conseguimos uma interlocução junto ao TV, que é a empresa que nós temos aqui hoje, alocada no nosso município, empresa de Brasília, e ela se declinou o interesse, presidente, em participar do processo licitatório. E o que eu trago aqui é um pedido encarecidamente ao seletivo, seu prefeito, para que ele possa, o quanto antes, no mais tardar na semana que vem, encabeçar uma articulação dentro da sua secretária incompetente, para encabeçar o processo licitatório, o chamamento dessas empresas que têm interesse custear em participar desse processo licitatório, e o retorno do transporte coletivo do Jardim Atlântico ao centro da cidade, da Vila Mutirão ao centro da cidade, e da região do Trevo até o centro da cidade. Esse é um requerimento importante, para que nós possamos unir forças e trazer essa solução.